Estamos de volta no Inloco aqui em uma live com a assessora de caixas Tamiris Mello que vai falar um pouquinho, né? Primeiramente, conta pra gente a tua história Tamiris como foi pra ser assessoria de caixas? Então, bom dia, bom dia a todos e todas que estão acompanhando eu sempre quis ser empreendedora na verdade, desde os 12 anos eu sempre dizia pra minha mãe que eu iria ser uma mulher independente e aí foi aos 17, no curso do Senai, que eu conheci a palavra empreendedorismo e eu não sabia que ia ser no universo dos cabelos mas foi chegando através da minha própria experiência eu não tinha onde cuidar do meu cabelo, não tinha quem cortasse eu percebi que a maioria das pessoas que tinham cabelos caixados como os meus elas recorriam às químicas por não saber como cuidar por não ter produtos pra elas e isso foi me trazendo uma curiosidade muito grande, né? e a partir do momento que eu soubesse como lidar com o meu cabelo eu tinha o desejo de passar pra o máximo de pessoas que assim como eu, também tinha diversas dificuldades sem respostas, sem soluções e a única coisa que todos diziam nos salões era façam a química e eu não queria, porque eu tinha alergia minha mãe, aos 9, já tinha tentado colocar química no meu cabelo e eu tive muita reação meu couro cabeloso sofreu muito com isso e eu queria uma alternativa que não utilizasse nenhum tipo de química foi aí que eu encontrei um site internacional que reúne diversas brasileiras que moram no exterior e o que as une, além da efemia, é justamente o cabelo natural e lá fora a gente sabe que não é tão grande o recurso químico capilar é muito mais forte o uso do cabelo natural dos tratamentos ao natural lembrando pra quem está nos assistindo é que a Tamir está aqui pra falar em relação como cuidar dos cabelos pra ficar saudáveis durante o período de transição mas antes disso ela está contando um pouquinho pra gente sobre a história que é muito interessante pode continuar Tamir Então, e aí depois de uns 8 meses mergulhando nas pesquisas voltadas pra esses cuidados que as brasileiras estavam conseguindo obter fora do país foi que eu consegui aprender muito eu tive que ter o trabalho de traduzir muita coisa do inglês pra o português pra realmente compreender a fundo sobre esse universo, o cabelo natural e aí depois de mais ou menos 8 meses eu criei o blog Cabeleira Crespa isso foi em 2012 e de 2012 até 2013 o blog chegou a 1 milhão e 500 mil pessoas Nossa, muitas pessoas, né? Foi Brasil inteiro, Portugal e Angola e aí quando as pessoas descobriam que eu era de Maceió elas mandavam mensagens pra mim olha, você é de Maceió faz alguma coisa por mim, pelo meu cabelo faz o que você faz no seu cabelo pra eu poder ter esse corte e aí eu pensei, né? nossa, as pessoas estão me pedindo um serviço, né? não deixa de ser elas não querem somente ler o blog elas querem que eu vá até elas e faça um serviço e foi aí que eu pensei na assessoria dos cachos procurei na internet se já existia algo parecido não existia nada com esse nome, assessoria dos cachos e me lancei no Facebook como assessora dos cachos pra ir nas casas das pessoas e ensinar as técnicas, como cuidar, fazer o corte de cabelo e de 2013 até 2015 eu atendia domicílio em 2015 foi quando eu fui a São Paulo existe uma academia que forma especialista em cachos eu fui a primeira lagoana a ir pra essa academia e foi um sucesso, assim, quando eu voltei eu tava com a agenda pra três meses foi um sucesso, foi o primeiro grande boom, assim, do meu trabalho e depois de três meses, nesse mesmo ano, de 2015 eu abri o meu salão no bairro do Murilópolis contrariando as estatísticas, né? que as pessoas acham que é impossível ganhar dinheiro sem trabalhar com escovas chapinhas sem trabalhar com químicas mas essa realidade mudou, não é verdade, Tamires? e fala pra gente, o que é a transição? a transição capilar é um movimento existem muitas pessoas que estão saindo dessa dinâmica do uso do cabelo com química e movimentando-se pra um outro patamar que é do resgate do cabelo natural essa é a transição capilar quando a mulher deixa de fazer uma química alisante ela também deixa de usar escova, chapinha pra ela reconhecer o seu cabelo natural de volta e aí depois de um tempo... e essas pessoas que usam, né? química no cabelo é possível que algumas delas não apareçam mais os cachos? não consiga mais, T? não, não porque ele nasce novamente tanto que as pessoas sempre tendem a retocar a cada 3 meses, 4 meses, né? porque a raiz quando ela nasce ela cresce exatamente natural então é por isso que a gente fala da transição capilar porque a pessoa vai transitar de volta pra o cabelo natural que tem porque a raiz ela já cresce renovada não existe isso de o cabelo não voltar isso é realmente um mito propagado pra que as pessoas não parem de usar química mas na verdade no sentido que elas pararem elas vão ter os seus cabelos de volta e assim, às vezes muito mais bonito do que na fase da infância, viu Mayana? que bom, bom saber também, Liz e fala pra gente, nessa fase de transição muitas pessoas sofrem, né? por questão de não ter o apoio da família dos amigos então isso acaba que faz ou desistir da transição ou até mesmo ter uma depressão e quando chega essas pessoas no seu salão o que é que a assessoria ela faz? olha, a assessoria é um ponto de apoio de acolhimento para que mulheres possam passar por esse processo e terem autoestima a partir do momento que elas se empoderam e elas abraçam a ideia de voltar ao cabelo natural como uma forma de gritar contra os padrões que foram estabelecidos sobre os nossos corpos de mulheres e elas precisam afrobetizar eu sempre digo a elas olha, afrobetiza diga pras pessoas o que está acontecendo coloca as pessoas ao seu redor na sua transição capilar o seu esposo não importa quem esteja do lado mas você precisa ensinar porque as pessoas às vezes tem a ignorância não sabem o que está acontecendo e por isso julgam e por isso acabam até tendo comentários tem uma cultura, né, Tamiris das pessoas antigas de acharem que o cabelo é mais bonito estirado eu acho que não é por aí também ô Tamiris e o público é mais feminino masculino como é que está? a maioria é o público feminino mas existem muitos meninos muitos homens que passam pela transição também e se deparam com cabelos bonitos e se amam ganham autoestima também e acabam afrobetizando pessoas também é um movimento que vai assim espalhando sabe quem estiver por perto a pessoa acaba também ensinando a passar pela transição porque quem acessa esse poder natural se sente tão feliz e tão realizado porque aprende a cuidar do seu cabelo aprende as técnicas que valorizam e favorecem o cabelo suas texturas e a pessoa acaba querendo passar a frente mesmo e apoiando outras pessoas é incrível esse movimento é muito fortalecedor é um momento de união entre pessoas e por mais que existam comentários pejorativos o fato de a gente estar sempre ensinando é o que reforça essa mudança essa transformação a educação sempre é a chave da mudança é verdade Tamiris e atualmente lá a assessoria de Castro está fechada por questão dessa pandemia do coronavírus como faz? isso, não estamos funcionando e estamos aguardando novidades com relação ao decreto de continuar com as portas fechadas ou não eu realmente apoio a quarentena apoio que todos fiquemos em casa e estou disponibilizando assessoria online para ajudar as pessoas mesmo com o salão fechado que bom Tamiris e tem uma pergunta aqui que chegou para a gente em relação ao seu salão as pessoas usam produto químico como é que funciona? então como nós temos essa filosofia do uso do cabelo natural como foco como empoderamento de mulheres como abraço da nossa identidade não acho que seja viável que a gente trabalhe com química seria uma grande contradição pelo contrário nós mostramos que é possível ter cabelos lindos perfeitos e que pessoas se realizem com seus próprios cabelos com o uso de técnicas e produtos que realmente solucionem o nosso ressecado os nossos problemas capilares as nossas particularidades e a partir disso a assessoria dos cachos ensina as pessoas como fazer os seus cabelos utilizando os produtos certos porque hoje Maiana existe uma gama de produtos muito grande e as pessoas ficam perdidas elas não sabem o que usar elas usam uma coisa usam outra coisa e ficam naquela busca contínua e não seguem um tratamento contínuo e o nosso projeto é ir de contramão ao que já tem no mercado é solução não é somente dar novidades e mais novidades é solucionar uma rotina de cuidados para que as pessoas consigam reproduzir em casa e elas tenham suas vidas resolvidas com relação aos seus cabelos e elas se sintam satisfeitas sendo que elas são da cabeça aos pés aceitação é o que a gente está lá muito obrigada viu pela live aqui com a gente agradeço aqui mesmo não estando a sua presença mas está do mesmo jeito com essa live mandando essas informações importantes sobre o cabelo como é importante a gente cuidar e ter amor pelo nosso cabelo próprio deixa aberta para as suas considerações finais Tamiris bom nesse momento eu quero trazer uma dica que é a dica de lavar o cabelo todos os dias ou pelo menos um dia sim um dia não para que a gente não tenha a proliferação dos vírus principalmente nós cacheadas que temos muitos cabelos então lavar mais vezes o cabelo é fundamental para isso proteja antes faça um condicionador antes em todo o fio mecha por mecha deixe o cabelo bem condicionado antes de lavar porque você vai lavar o cabelo mais vezes então isso pode ressecar então faça o pré-shampoo é a minha dica é a minha recomendação não use água do chuveiro elétrico lava o cabelo na lavanderia ou então com água fria porque é bem mais saudável dessa forma e é esse o meu conselho para vocês aprendam a amar cuidar dos seus cabelos qualquer coisa estou à disposição me procura para poder conversar para que eu te apoie nessa transição e se você tem filhos com cabelos cacheadinhos é um momento importante essa quarentena estar em casa fazendo o cabelo das próprias crianças e para isso precisa saber como fazer para fazer da melhor forma e não se sentir perdido e assistam eu queria deixar também Maiana a vista de um documentário que na verdade não é um documentário é um curta-metragem que até ganhou o Oscar esse ano que é o Hair Long assistam todos vocês precisam assistir esse documentário quem tem criança em casa também é maravilhoso esse documentário muito obrigada Camires pela sua dica aqui deixada no Inloco e agradecemos também pela sua presença e aqui o Inloco a TV Mar está sempre de portas abertas para você tá certo? muito obrigada o prazer foi o meu estou à disposição tchau 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 gente obrigada por acompanhar e o Inloco vai ficando por aqui e quero agradecer novamente ao Ideal ao restaurante Filé do Zezé a Dani Rodrigues e até mesmo a parceria com a assessoria de caixas com a Tamiris Mello agradeço a todos e se psicologia é saúde então próxima quarta-feira eu Maiana Sédia quero estar com vocês até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto